Bom, vamos para as moedas. Euro SD, que nós sabemos que é a moeda mais líquida, mais procurada, mais negociada, por estar envolvido o dólar, que é a moeda mais forte, mais negociada, em segundo momento o euro, então o par de moedas Euro SD, é a moeda que tem maior procura por parte, principalmente do nível de especulação, pela sua liquidez e própria volatilidade. Eu tracei aqui alguns níveis de suporte e resistência, isso aqui já mostra o gráfico diário, podemos ver uma grande indecisão, vamos ver aqui no gráfico mensal, a gente fica mais visível, olha o gráfico mensal, dar um zoom, gráfico mensal, mês passado um candle de indecisão, 2G praticamente, uma sombra superior, sombra inferior, preço de abertura próximo ao preço de fechamento, apesar de ser um candle negativo, mas está bem próximo, então mostra isso, uma indecisão, e praticamente esse mês acabou engolfando vários meses, vamos contar aqui, 12 meses, engolfou 12 meses, se a gente descartar, ou melhor, enquadrar isso daqui que fez um rompimento, que temos aí até isso daqui 15 meses, ok? Então 12 meses aí, pô, um ano praticamente de engolfo este candle do mês passado de indecisão, então mostra uma indecisão do Euro SD, vamos jogar o zoom, mercado, um forte movimento de queda, lateralizou, aqui fez uma acumulação, mercado fez uma tentativa de reação, neste nível aqui, novamente voltou a cair, e testando essa região, aqui nós temos então uma região importante de suporte, ok? Onde ano passado foi uma acumulação, a acumulação nós sabemos quem domina, são os compradores, os compradores estão fazendo a sua atuação em dose homeopática, até que o mercado faz um movimento forte aí, na sua direção, fez uma correção, e aqui está totalmente indeciso, até porque esse candle aqui, né, deixou o mercado bem indeciso. Vamos para o gráfico semanal, semanal mostra a mesma coisa, um, dois candles de força, e de repente um, dois candles de debilidade, vendedores, aí depois os compradores entrou praticamente anulando, mais de 50% dessa perna de queda, e novamente um candle de baixa. E agora essa semana, tá, um candle aí praticamente no meio do 50%, não chegou nos 50%, tá, então mostrando aí uma indecisão grande. Vamos para o gráfico diário, e gráfico diário mostra aí então essa consolidação. Topo mais alto, topo mais baixo, fundo mais baixo e fundo mais alto, estão mostrando uma consolidação do EUR-ECD. Ou seja, para quem quer operar mais a longo prazo, quer comprar ou vender euro para se posicionar, está terrível, tá, porque o mercado está bem indeciso. Hoje, no dia de hoje, nós tivemos uma baixa volatilidade, tá, a movimentação do preço foi bem menos do que os outros dias, bem menor do que os outros dias, em virtude dos feriados, feriados bancários que nós tivemos no Reino Unido, Canadá, acho que em vários países aí nós tivemos feriado bancário. Então os bancos fechados, que são os maiores provedores de liquidez, maior movimentação, acaba, e se a gente olhar, pegar um gráfico de 15 minutos, ó, 15 minutos, olha como o preço ficou lateralizado, não movimentou, não teve nenhuma forte tendência, nem de alta, nem de baixo, como nós tivemos nos outros dias. Voltando então, então, euro SD está bem complicado, tá, pessoal? Para fazer uma análise aqui, tá, é, expectativa, se o mercado é volume baixo, preço subindo, podemos ter então uma continuidade do movimento de alta, que é o que está mais provável, RSI, tá, é um dos osciladores que eu gosto de utilizar, eu não tiro, ele não é a minha tomada de decisão, mas eu gosto de dar uma olhada nele, porque quando ele está rompendo 50, acima de 50, mostra uma força compradora mais atuante, rompendo abaixo de 50, é uma força vendedora, ok? Eu não utilizo como nível de sobrecompra e sobrevenda, porque eu acredito quando o mercado, principalmente em tendência, isso é totalmente descartado, ok? Agora, divergência sim, é interessante estar analisando, e esses níveis de 50 que mostram uma certa força. Nós temos então, rompendo acima de 50, mercado fez aqui já uma correção desse último movimento de queda, volume baixo, então grande probabilidade, grande expectativa aí do movimento de alta. Vamos colocar aí uma hora, só para ver aqui o que é interessante. O mercado, quando tocou nesse suporte, tendo de rejeição com um volume quase nos 180, quase nos 180, né? A gente já falou quase, porque os níveis que eu analiso é os 180, mas é claro, tem que ter flexibilidade, se chegou próximo, é válido também. Novamente, o mercado corrigiu, novamente, aqui sim, acima de 180, mostrando que os compradores estão atuando. Novamente, compradores, mercado lateralizado aqui, essa faixa aqui é uma faixa bem característica de reacumulação, ou seja, compradores, forçou, o mercado fez aí um movimento alta, explodindo, novamente, eles tiraram o pé, lateralizou, estão acumulando, como que nós sabemos que está acumulando? Baixo volume. Então, grande probabilidade na próxima semana do preço continuar a subir. GBPUSD, também está bem aqui característico, preço, volume, giro do mercado, compradores atuando, volume baixo, acumulação, uma reacumulação, que acumulação nós tivemos aqui embaixo, uma reacumulação, novamente, expectativa de continuidade. Vamos ficar atento para o teste deste nível de resistência aí, um 26,600. Bom, o STCAD está bem, eu falei a semana passada desse padrão, que podemos pegar ponto X, ponto A, está bem harmônico esse padrão, está bem bonito, eu estou trabalhando na venda essa semana toda ele, mais ou menos, vou fazer um padrão aqui mais conservador, não nível de extensão. Então, temos aí um espaço interessante a ser buscado aí no STCAD, buscando essa perna CD. Volume, que nós tivemos um volume interessante em 180, marcamos o candle, e abaixo dele está bem interessante só para trabalhar na venda. Temos aí uma expectativa, então, de venda para a próxima semana, pode, o mercado pode fazer um movimento de correção? Pode, sem problema algum, mas o mercado não vai descer em linha reta, mas a expectativa é um movimento de queda a longo prazo, médio e longo prazo.